São Catedral, a sua melhor viagem começa aqui. Você vai me desagradar aqui no seu estabelecimento. Não, não vai me desagradar não, mas é porque eu tenho uma sorte, um homem liso. E aí, Lina, eu vim aqui, eu acabei de terminar a gravação, e eu vim aqui experimentar o seu espetinho. Fiquei sabendo que você tá dando um negócio aqui. Como? Seu cabra se recome. Você abre um negócio aqui. Eu sou uma mulher de família, não faço pica, a mão vai no seu orelhão. Eu vim aqui pra saber se você, você sabe que eu sou de Campo Maior, né? É, eu vim falar que você é do Campo Maior, boa tarde com meus óculos, família e velho. Eu quero saber se há um espetinho de carne de sol aqui, se você tem, se é gostoso, quero saber. Eu já tinha ouvido falar que o seu espetinho é frio, aí eu vim aqui saber se é mesmo. Sim, eu... Oi, da tia madrinha. Calma, sem vergonha. Chega nos espetálios aí e bota no banco. Só por causa dessa sua brincadeira aí, eu vou botar um espetálios. Não, mas bote pegando fogo. Pegando fogo, é? Meu filho não precisa, eu vou botar pegando fogo. Eu vim da ensina da mão. Tá quente, tem que ter cuidado pra não ficar quente. Pegando fogo, pra não se queimar. Olha, esse daqui é o de bacon, de uns porcos que eu crio. É, o bacon enrolado com tudo. Uma delícia, de uns porcos que eu crio. É o de Felipe, grande jornalista, repórter da rede Meu Norte de Comunicação. Tá vendo? Uma farinhazinha. E o grolado aqui é bom. É o de Felipe, rapaz, me diz uma coisa. Tu é do Campo Maior. Como foi que tu entrou pra esse negócio de comunicação, rapaz? Rapaz, esse ano, Piavelina, tá fazendo dez anos que eu trabalho com comunicação. Dez anos? Dez anos. Comecei escrevendo pra um portal lá em Campo Maior. Aí, com... Ah, rapaz, eu tava deixando esfriar mais um pouquinho, porque você trouxe quente. Ela pega e comecei a dar isso. Comecei a escrever matérias pra um portal, montei um programa de rádio ainda na internet. Dez anos atrás era uma coisa mais difícil do mundo. E aí, simplesmente, apareciam algumas oportunidades e comecei a apresentar programas na rádio Meu Norte, lá de Campo Maior. Em 2017, teve um concurso aqui da Meu Norte, um concurso de jornalismo. Eu me lembro. Pois é. Você participou, ganhou. Eu participei, ganhei uma moto. Ganhei uma moto, vendi a moto. E aí, três anos depois, comecei a ser correspondente da Meu Norte. Olha que maravilha. É verdade que o pessoal levava presente pra você lá, que eu via você no rádio? A boba. De tudo. Fumatã, diz que tem uma mulher que entrou no avião dentro de uma caixa e saiu lá da caixa prática, é verdade. Inclusive, manda um abraço pro Caldói, aquele rapaz que pulou do rio lá de bicicleta. Vez em quando ele aparecia lá em Campo Maior, levando uma talhada de abóbora. Você achava bom, né? Sabe o que eu gosto também? Não, mas eu ainda ganho. Eu faço as matérias aqui, aquelas agro, aqui da R$19, vai lá. Aí ganho um feijãozinho novo. Ganho, ganho, ó, ganho uma macaxeirazinha. Ah, então meu pigoto é uma macaxeira, né? Quem te viu, quem te vê, meu pai. A mamãe é uma macaxeirazinha. É com certeza. O negócio caiu. Qual não sabia que você gostava de uma macaxeira não? Ele tinha outra conta. Eu gosto. Mas é isso mesmo. O que você sabe do povo de Campo Maior? Olha, o que eu sei... Quais são suas referências? O que eu sei do povo de Campo Maior é que tu lá deixou três mulheres mochudas... Rapaz, não liguei. E duas mulheres largou, mas vida apaixonada por ti. Não, eu sou uma pessoa... Você é namorador? E aí, Elina, eu vivo para o trabalho. Eu só trabalho. Tinha cara nem treme, né? A vida pessoal a gente toma todo certo cuidado. Que nem você também. Que nem você também. Tô tomando todos os devidos cuidados. Não sei. Quando a gente entra numa relação. Aí quando vai sair da relação, você fica meio assim. Será seu tempo de novo? Deixa o tempo passar. Comece bem. Por você trabalhar na TV, né? Ser de uma cidade maravilhosa, que é Campo Maior. As mulheres lhe rasgam mais? Lhe atentam mais? Lhe aperreiam mais? Pra namorar mais você? Não. Eu não sinto isso, não. Sinto, não? Às vezes é curiosidade. Existe muita curiosidade. Às vezes nem que atende, né? Saber como é a nossa rotina. Ou então gera também uma certa admiração nas pessoas. Às vezes acontece muito eu andando em Campo Maior. Até mesmo já aconteceu aqui em Teresina. As pessoas ficando olhando assim, olhando. Ela fica olhando assim. Não sei se o que aconteceu com você. Eu tenho raiva disso. Ela fica olhando, ela fica olhando, ela fica olhando. Até que ela cria coragem de chegar em você e perguntar. Você é a fulana? Aquela que apresenta? Vou te explicar porque às vezes isso me chateia. Não é porque a pessoa tá olhando pra mim, não. Você pensa que tá dando em cima. É porque às vezes o homem é bonito. Aí ele começa a olhar pra mim, né? Aí eu me ajeito logo. Aí ele fica só olhando. Eu digo, epa. Solteira e tudo. Aí quando ele chega bem pertinho, ele vai segurar. Ei, procura se tem um anel no dedo. Aí ele chega bem pertinho assim. Ei, tu é a piauí linda, né? Ô, moço, gravidão. Aí eu ligava, eu pensei que o cara tá me parquera. Não tá me cruzando até mesmo. Não ia ter como jogar a sugesta, né? Não tem. O cabelo. Entendeu? Fechando no cabelo. Acontece. É o de Felipe. Os bordões. Tem um negócio de um pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega. Como foi que surgiu isso? Rapaz, eu comecei a apresentar um programa lá em Campo Maio chamado MN Notícias. E isso foi em dezembro de 2020. Assim quando eu comecei a ser repórter aqui da Meio Norte. E aí, esse negócio de pega e não pega, que ficou famoso em Campo Maio e a região, surgiu porque eu tava narrando uma perseguição policial. Eu fui dar uma notícia de que um bandido, ele tava correndo, a polícia tentando pegar ele. E aí eu fui falar, a polícia ficou não pega, não pega, não pega, não pega, não pega, não pega, não pega. Quando eu terminei a notícia, eu tinha que dar a hora certa por causa do patrocinador. Aí eu pôs em nome da hora certa, não pega, não pega, do fulano. Começou. No outro dia, já começou o povo mandando áudio falando, pega, não pega, não pega. Ó, pra mim, eu não dizer que é mentira minha, eu tenho até algumas participações aqui, olha aqui ó, participações, gente mandando mensagem, gente que escuta o programa todo santo dia e que, mesmo eu aqui em Terezinha, eu tô apresentando programa lá pra Campo Maior, continua apresentando. Continua fazendo programa lá, né? Continua, rapaz, eu gosto, eu gosto, só que você começou antes de mim, você tem mais experiência do que eu. Não, mas você faz um programa bem feito, todo mundo sabe. Quem lhe conhece sabe que você faz um programa de uma maneira bem bacana. Eu gosto. Escuta aí, escuta aqui esse áudio aqui ó, escuta aqui. Olha aí, olha aí. Será o larreio dele é estulambado. Socorre é paraibana, ligado na grandona. Pega, não pega, 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 pega. Muito bom. Um abraço pra dona Socorre é paraibana. Vamos falar da sua família. Eita, meu Deus do céu. A sua mãe é uma mulher corozona nova, né? Aliás, corozão. Quando eu posto uma foto com ela, o pessoal fica perguntando, eu tenho que botar assim, mãe. Porque ela é nova, né? Vamos aproveitar, bota uma foto dela aqui, produção. Inclusive, ela é sua fã. Bota uma foto dela aqui, bota uma foto dela para quem está em casa conhecer. Sua mãe é muito nova. Ela não acontece dos seus amigos querer dar uma voltinha mais ela. Não, nunca aconteceu essa foto. Não aconteceu? Porque tu não sabe que ela não te encontra, mas aconteceu com certeza, ela não te encontra mesmo. Mas, assim, hoje você vive do jornalismo. Graças a Deus. Tu tem dinheiro. Rapaz, o suficiente para ele criar. Para ele ajudar. Aí tu tá se botando aí para a riba de mim? Não, tô só o que... Rapaz, dois jornalistas, dois, dois, dois... Não precisa nem dar problema, não é para a comunhão de bens que não... Se terminar o casamento, o que é que sobra? Só o caminho da casamento. Um fica com um quilo de farinha, o outro fica com um quilo de sal. Se terminar o casamento, só fica o carne da geladeira. Eu dei, Felipe, desde novinho, que você dava para a repórter, já apresentava sinais que... Não, eu nunca dei para a repórter. Não, Marti, você sempre gostou de comunicação? Já tinha esses sinais que você seria um comunicador? Olha, sabe o que eu assistia muito? Pádua Araújo. Era mesmo? Todo dia. Olha, se você perguntar aqueles bordões, aquelas introduções do Pádua, todas eu sei. Tu já foi ameaçado? Eu sempre fui muito fã do Pádua. Tu já foi ameaçado porque deu um furo? Porque mostrou um bandido? O caboclo raquete nada no moro da tua vez? Não, já aconteceu de ter ameaças. Mas assim, eu nunca levei... Eu nunca fiquei com medo, primeiro ponto. Eu nunca fiquei com medo, já aconteceu algumas ameaças. Mas eu nunca fiquei com medo. Por quê? No momento que você está, por exemplo, você não... Eu faço todo tipo de matéria, mas a reportagem policial, ela exige improviso, espontaneidade, percepção de local. E na minha cabeça, eu estou dando a possibilidade de defesa para aquela pessoa. No momento em que eu estou abordando ela, para ela dar a versão dela. Então, já aconteceu ameaças, mas isso em nada me descredibilizou, me desincentivou. Na verdade, eu tiro como uma lição de vida, até mesmo de como a gente deve se comportar. Eu digo, você acha. Porque senão a gente fica com medo das situações. Você acha, você como representante da categoria, que é dos gordinhos que ela gosta mais? Eu acho. Você acha que é do colesterol alto que a mulherada gosta? Eu não sei se é do colesterol alto por si só. Mas eu, por exemplo, sou um gordinho, sou um gordinho meio distribuído. Tem um gordinho aí que tem a perna fina, 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 só tem o busto para frente. Você está falando de algum colega de trabalho? Se você prestar atenção... Vou fazer a avaliação do material. Se você prestar atenção aqui, eu sou bem distribuído. Sim, os quartos largos e tal. Mas você sabe que o importante não é nada disso, né? Não, com certeza. O importante é porque... É, mas isso aqui é o que chama atenção para depois você se caprichar. Fica de pé de novo para me ver. Você vê, olha, que vira as costas. Para mim. O que você quer ver? Olha aqui, você vê que a bunda não dá um pastel. Rapaz. Mas o importante é a bunda é uma tonelada. A bunda é pequena, pior ali. Na crete. É, Aldo e Filipe, você tem filho? Não. Pretende ter? Acha que eu tenho quantos anos? Bom, eu acho que você é um homem de 30 anos. Você tem quantos? 26. E te achar isso, Aldo? Porque tu parece ser mais velho. Isso é porque eu sou anda arrumado. É, é mesmo. É por causa disso. Só anda arrumado, a gente fica com a impressão de que é mais velho também. Uma amiga minha diz que viveu um momento íntimo com você. Aí quando eu boto uma camisa pola, alguma coisa, a impressão dizem que eu sou mais novo. Mas como é a história aí? Uma amiga minha disse que teve um momento íntimo com você. Rapaz. E eu tenho um print, tenho um foto de prova. Esse negócio de amizade de mulher que compartilha tudo, né? Ficou falando assim. Isso é muito, é com medo aí, já tá acabando o espeto. E esse espeto era pra ser só fake news, de mentira. Que ainda tem outras pessoas pra gravar e tu comeu, não era nem pra te comer, bicho velho. Aí tu comeu o espeto que é maior hora, termina, termina. Como que você não pode mais nem gravar outros espetos? Tu comeu os espetos cinematográficos aqui. Sim, que mulher foi essa. Essa minha amiga me mandou um print, não mostrou sua cara, só o foto. E me mostrou sua intimidade. Eu mandei um nude pra ela. Mandou um nude pra ela, você estava com a cuequinha do Homem-Aranha. E ela disse que por detrás da cueca tinha uma curiosidade. Você tem uma tatuagem. Que história é essa que você tem uma tatuagem na região íntima? É verdade? Será se eu tenho uma tatuagem? Vai ficar uma curiosidade agora. Ah não, meu amor, eu não vou fazer de repente. Vai ficar com curiosidade, pessoal de casa também. Eu não vou fazer de repente. Será? Você quer ver? É, deixa eu mostrar. Não, que eu quero assim. Não, mas eu vou fazer de trás da cueca. Não, não é na frente, não. Ela disse que era atrás. Ela quer mostrar a correia. Meu Deus, ele tem nervo. Uma tatuagem. Eita, peste. Agora eu dei pé. Menino, postou, desenhou essa figura bem, a gente não faz. Postou, foi quem enganou o cão. Não, você gostou? Mas eu achei vontade. É? Eu acho que não ia precisar nem se apagar o espeto. Vamos fazer o seguinte, a conversa tá muito boa. Depois de eu olhar essa tatuagenzinha há 10 anos. Sim. Vamos fazer o seguinte. Atenção, Carol! Eu tenho terminado de ajeitar o espeto. Que eu roubei a limarrelha do Felipe. Bora, bora. Eita, acho que é hoje. Eu vou passar um jornalista nos peitos. Ai, meu Deus! Espeitinho da Piauilina. Oferecimento.